Galera, eu não sei se vocês sabem, mas nesse novo lugar que a gente tá morando no mundo do Minecraft Existe um vulcão pertinho da nossa casa E o maluco do McFly, esse camarada que tá aqui do meu lado Detectou através de alguns radares esquisitos que ele espalhou por aí Que dentro daquele vulcão existe um segredo E a nossa missão é tá indo até lá, entrar dentro do vulcão e descobrir qual segredo é esse E claro que é uma missão super perigosa E pra isso nós temos dois aviões pra tá nos ajudando Uma roupa especial e também vários equipamentos que eu já vou tá mostrando pra vocês Só que antes de começar essa aventura já deixa muito joinha aqui embaixo Clica agora no botão de gostei Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas Então McFly, pra que direção fica esse vulcão? Porque eu nunca vi ele, por mais que ele fique perto da nossa casa Não é tão perto assim, né? O vulcão fica bem pra aquela direção Certo, e é pra lá que a gente vai então Olha, eu não sei se você já pilotou esses aviões especiais aqui Mas hoje é hora de aprender, né? Então toma muito cuidado porque vai ser a nossa primeira vez Bom, você tem que tomar cuidado, eu sou profissional nisso, você sabe É profissional em tudo, né? Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, você fala que é profissional Só que aí quando vai ver bem, você não é tão profissional assim E acaba batendo em tudo, derrubando as coisas Mas, ó, é sério, toma cuidado, tá bom? Ai, eu só tô torcendo pro vulcão não entrar em erupção hoje É, ele não vai coisa nenhuma, mas eu realmente fico preocupado também com isso Porque se tem um vulcão perto da nossa casa, ele pode entrar em erupção a qualquer instante E eu tenho certeza que talvez em um vídeo futuro isso acabe acontecendo Mas vamos torcer pra que não, 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 não pode acontecer mesmo Porque eu não quero virar churrasquinho Ai, eu também não, é só pensar positivo É, certo, agora deixa eu só conferir se eu já abasteci todo o tanque do meu avião Beleza, eu vou completar o máximo porque eu não quero que acabe a gasolina Quando eu estiver lá nos áreas, né? Tem até aqui, ó, um tanque de combustível reserva caso eu precise de emergência Tem também os nossos equipamentos porque a gente não sabe o que pode ter próximo ali ao vulcão, né? Uma área extremamente perigosa e com monstros talvez Ou com criaturas que a gente não conhece Enfim, né? Tudo é possível por aqui Então é sempre bom estar preparado E agora é hora de entrar no avião e eu vou seguir você, Mcfly O senhor disse que sabia o caminho, né? Ai, pode me seguir que é sucesso Beleza, já tô dentro do avião E é sério, eu tô preocupado porque é a primeira vez que eu tô pra decolar isso daqui Então não vai ser muito fácil Vamos lá! Mcfly, Mcfly, você entrou na água com ele, tá maluco? Ai, agora sim Nossa, tá, lá vou, eu já decolei aqui também Nossa, eu tô vendo que você é profissional mesmo, né? Quase que fez o avião virar um barco, isso sim Ah, ele tá aqui no ar junto com você Tá, eu tô te seguindo, tô te seguindo Ai, peraí, meu avião tá tombando, meu Deus do céu Puxa pra cima E belezura, belezura mesmo Nossa, que parte é essa do nosso mundo? Eu, eu não conhecia não, é uma floresta assombrada Você tinha falado a respeito, tem até uma escultura, parece uma bruxa, sei lá Ai, eu não quero nem chegar perto desse lugar não Ó, vamos logo ali pro vulcão E eu já tô vendo a lava escorrendo E deve ser bem ali, né? É, é bem aqui, tá muito quente, inclusive É sim, a gente vai chegando perto Parece que o avião vai derreter Mas eu realmente tô curioso Eu não conhecia todo esse lugar que a gente tava morando Tem uma floresta assombrada E com certeza, em um futuro vídeo A gente vai tá indo lá explorar E descobrir o que que é essa estrutura Tem algumas construções ali E umas árvores esquisitas Mas enfim, ó Vamos pousar o avião aqui perto Ó, já tô descendo, vou aterrissar logo Aqui, meu Deus, meu Deus Beleza Ok, consegui estacionar o meu aviãozinho Ele já tá logo aqui E eu tô muito perto do vulcão Já tô vendo a lava ali Nossa, isso tá me dando medo Cadê, cadê você? Ah, é, eu tô por aqui, né, que vai Cadê você? Onde é que você estacionou o avião? É, digamos que eu estacionei o avião num local inapropriado, sabe? Pera, não vai me dizer que você estacionou o avião perto do vulcão? É, ele tá, não tá muito perto Tá perto, mas não tá muito perto Ai, eu tô sentindo que ele deve tá na beirada do vulcão Prestes a virar lava Ai, 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 ó Calma, eu tô chegando aí em cima Será que você tá aqui? Ai, você, você disse que era profissional Tô vendo que eu sou melhor que você Em pilotar essas coisas Aqui, tô te vendo, tô te vendo Meu Deus Meu Deus do céu Tem umas criaturas esquisitas Lá dentro Eu, eu não vou fazer barulho Eu não vou fazer barulho Calma Cadê você, Mcfly? Você tá aqui perto? Ai, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, eu tô te vendo, eu tô te vendo Não faz muito barulho Porque tem algumas criaturas de lava E eu não sei se elas são do bem ou do mal, né? Então, calma Vamos tentar conversar E falar que a gente só quer descobrir Qual o segredo que tá lá dentro Ou talvez essas criaturas sejam as guardiãs do segredo Eu sei lá Eu tô preocupado Vamos tentar conversar É, tá, vem por aqui, por aqui Ai, 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 ai Olha só, olha só Ai, beleza Oi, criaturas de lava Então, eu não sei se vocês querem ser nossas amigas ou não Mas é o seguinte Nós só queremos entrar dentro do vulcão E descobrir qual o segredo que tá aí, tá bom? É, nada demais É, rapidinho A gente vai embora Mcfly Cuidado, cuidado Essas criaturas não são do bem Elas não são do bem Coisa nenhuma E estão atrás de mim Calma, calma, calma Ai, ai, meu Deus do céu Calma, vamos lá, vamos lá Tchau pra você, sua criatura feiosa Pra você também Ai, nossa Eles estão colocando fogo em mim Socorro Tá, eu acho que elas não querem conversa Elas não querem mesmo conversa São malvadas E querem fazer com que a gente vire churrasquinho Ó, eu vou tentar acertar aqui de longe Ai, sai daqui, seu monstro Sai, sai Deixa a gente em paz Ai, é difícil acertar de longe Vai ser muito complicado Nós não temos opção Vamos ter que entrar quase que dentro do vulcão Ai, não, não, não Cuidado, ela é embaixo de você É, eu tô vendo isso Eu derrubei uma ali embaixo Se bem que ela é feita de lava Então, eu acho que ela não vai derreter, né? Ai, ai, ai Cuidado Mcfly, elas estão vindo, elas estão vindo E muito ainda Calma, calma, calma Ai, sai daqui Sai daqui você também Será que eu consigo desvobar? Caiu ali embaixo? Sumiu Cuidado, não sei que vai cair lá embaixo Cuidado Meu Deus, ai, tá aparecendo de todos os cantos Socorro, socorro, socorro Ai, beleza Deixa eu dar uma olhada Só faltam mais algumas E aí a gente pensa em alguma coisa, Mcfly Mas por enquanto, toma cuidado, hein Ai, cuidado É o meu nome do meio Ah, é, sei, sei Quase que afundou o avião na água E tá falando que cuidado é o seu nome do meio Ai, meu, eu vou fingir que acredito, né? Olha lá, beleza Só mais um pouquinho Certo E agora Sai daqui O que você tá achando? Tá achando que vai chegar perto de mim, senhor Senhor feito de lava? Não vai coisa nenhuma Vai pra lá, vai pra lá Isso, acerta eles de longe Mcfly, não chega perto Porque senão eles vão te derreter Eu não tô brincando Ai, uau Tá, tá, não se mexe Cuidado porque você tá na birada Do vulcão Mas, e agora? Cadê o segredo? Então, tem uma parte que eu não te contei Já tá per... É, que parte é essa? O segredo tá dentro do vulcão Calma, mas a gente já tá dentro do vulcão Olha só Aqui é a parte de dentro, não é? É aqui que tá o segredo Não, não Quando eu digo que tá dentro Eu digo que ele realmente tá aqui dentro, sabe? Tipo, aqui dentro Aqui, aqui dentro Calma, calma Você tá falando que ele tá embaixo da lava? É, não embaixo ele tá É, como eu posso dizer A lava tá em cima do segredo Então, ele tá embaixo, né? Se a lava tá em cima do segredo É porque ele tá embaixo da lava Mas, ai, seu cabeçudo Ó, vem por aqui E agora, como que a gente vai entrar? Eu não tinha pensado nisso Eu achei que o segredo podia tá por aqui, ó Aqui já é dentro do vulcão Mas eu não achei que era no fundo do vulcão, né? Olha, eu tenho duas poções de resistência ao fogo Duas poções de resistência ao fogo? Isso é ótimo Porque aí, a gente vai poder entrar Só que elas não duram pra sempre É, elas duram um tempinho limitado Mas assim que acabar A gente pode virar churrasquinho Eu, eu não sei se é uma boa ideia McFly, é melhor a gente ir embora Ai, não Olha, eu quero, eu quero Descobrir qual é esse segredo Então, eu vou sozinho Você vai sozinho? Tá, me dá outra poção aí E eu tive uma ideia Eu trouxe um equipamento que eu nunca usei Então, nem sei como vai funcionar direito Eu vou instalar essa câmera em você E agora, eu vou pegar esse tablet E eu consigo ver tudo que você tá vendo Olha só, eu tô vendo euzinho Ei, ei, olha pra mim McFly Oi, oi, eu tô pulando aqui, ó Oi, oi, oi Que da hora, beleza Oi, porque você jogou esse negócio em mim agora? É, sim, tem uma câmera escondida Gravada Gravada não, né Presa em você E agora eu tô vendo tudo que você vê Então, assim que você entrar dentro do vulcão Eu vou poder saber se você tá correndo perigo E aí, eu vou logo atrás Então, vai logo antes que acabe o efeito da poção Bom Até mais, JTB Tá, eu tô vendo, eu tô vendo Pera, que lugar é esse que você tá? McFly, tá tudo bem aí? Tem umas criaturas Cuidado, se esconde Ai, eu tô vendo Tem um monte delas aqui Ai, 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 ai Cuidado, e tem algo ali embaixo Tem algo ali embaixo Tô ficando sem sinal Calma Ai, ai, socorro Eu tô entrando, eu tô entrando McFly Lá, vou Ai, 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 ai Tá pegando fogo Ai, meu Deus do céu Tá pegando fogo Eu não sei o que tem aqui, pessoal Ai, 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 ai Eu tô sendo atacado por alguma coisa Ai, ai Tô vendo alguma... Agora eu tô vendo as coisas Eu tô vendo muito bem as coisas E eu tô sem munição também Socorro, socorro Ai, quantos monstros, quantos monstros McFly, McFly Eu preciso de ajuda aqui Eu tô pegando fogo de verdade Ai, socorro Eu também preciso de ajuda Ai, ai, pera Eu vou tentar te ajudar, McFly Aguenta firme Ai, sai, sai daqui Você nem é seu monstro feioso Sai, feioso Feioso demais Esse monstro, viu O que que é isso? É um chefão É um chefão Ai, beleza Agora eu vou te ajudar, McFly Abaixa, abaixa Isso Só mais um pouquinho Beleza Falta o chefão Falta o chefão Agora a gente vai ter que usar A melhor arma que a gente tem Pra acabar com ele De uma vez por todas Eu surpreendi ele Boa Nossa Ai, cuidado Nossa Eu gastei toda a minha munição Dessa arma Só sobrou nove balas Tem mais alguma coisa por aí? Eu acho que não Eu acho que não Beleza A gente conseguiu Nós estamos dentro do vulcão E a parte de lava É só aquela Mas mesmo assim Pode entrar em erupção Mas será que Esse deve ser o segredo Olha só Não, não, não tem nenhum segredo Melhor ir embora, né Vai embora Esse é o segredo Olha só isso Tem um monte de diamante E a gente tem pouco tempo Pra sair daqui É sério Pega esses diamantes logo E vamos dar o fora desse Pera Eu acho que é o segredo Não eram os diamantes Tem um baú escondido aqui, McFly Esse era o tesouro Que tava dentro do vulcão Deixa eu dar uma olhada Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Tá Ó Eu acabei de pegar esse negócio E assim que a gente sair Eu quero ver Parece ser um robô portátil Ah, para de brincadeira Vai Eu não tô brincando Tava dentro do baú Um robô portátil Combustível e também Uma espécie de mochila jato Que deve ser pro robô Meu Deus Ó, beleza A gente pegou tudo Que tinha aqui E agora a gente tem poucos segundos Pra dar um jeito de escapar desse lugar Então ó Vamos logo, vamos logo Porque eu acho que vai acabar O efeito da poção Na verdade já tá acabando A gente não tem quase Que mais nem alguns segundos Ai, meu Deus Pula aqui Certo Rápido Se acabar o efeito A gente vira churrasco Ai, ai, ai Tá tudo bem aí, Mcfly? Tá tudo tranquilo Ai, perfeito Olha só o que tá acontecendo Eu acho que algo estranho aconteceu Porque tá saindo um monte de coisa De dentro do vulcão Olha só isso Ele deve tá prestes a entrar em erupção Eu não sei se isso vai acontecer agora Mas Algum dia Isso vai acontecer Então é melhor a gente dar o fora daqui Ó, o seu avião tá desse lado, né E agora Eu só quero testar Esse robô Deixa eu só dar uma olhada Nesse robô Que tinha lá dentro Olha isso Meu Deus O quê? Olha só Isso daqui Era um segredo Que tava dentro do vulcão A gente vai deixar isso Lá na garagem da nossa casa E você depois vai descobrir Como funciona Calma Deixa eu entrar aqui dentro Eu posso controlar esse robô Agora eu sou o JP de ferro Pessoal Tem o homem de ferro e o JP de ferro, né Mas Olha que supimpa E agora Eu posso equipar essa mochila jato nele Deixa eu dar uma olhada Será que é aqui O meu Meu Deus Tem uma mochila jato no robô E o combustível Ai Nossa, calma Eu tô Eu posso voar com esse robô McFly Ai, calma Eu tô no avião Tô chegando Meu Deus Você tá no avião Olha só pra mim Eu tô andando com o robô E eu vou Encontrar o meu avião Calma Eu preciso aprender a usar essa mochila Ai, eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu consigo voar um pouquinho Ele dá alguns pulos Mas mesmo assim É muito supimpa Calma Aonde é que tá o meu avião Pera McFly Esse é o meu avião Não, esse é o seu Tá certo O meu tá pra lá Ai Seu avião tá aqui Me segue Calma Eu tô aprendendo a controlar esse robô É minha primeira vez usando ele Então eu não faço ideia De como controlar Olha só o meu aviãozinho ali E que demais Agora a gente tem um robô Que você vai poder estar estudando ele Fazendo algumas melhorias E sem dúvida Ele deve ser super potente Pra defender a nossa casa Ou fazer alguma coisa Turminha Olha só o que a gente encontrou Dentro do vulcão Só que agora é hora De eu transformar ele em portátil De novo E voltar o mais rápido possível Pra casa Porque Esse vulcão Eu não sei Eu não gosto de ficar perto dele não Eu sei que pode ter passado Aquele nervosismo Que parecia que ele ia entrar em erupção Mas mesmo assim É melhor a gente ir embora Nunca se sabe Então eu vou transformar Esse robô aqui em portátil Desmontar as peças dele E fazer o Mcfly Construir tudo de novo Lá na garagem E se vocês gostaram Dessa aventura E querem um vídeo Que a gente explore Aquela floresta assombrada Ali na frente E veja Os segredos Que tem por lá também Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com todos os amiguinhos Tá bom? E eu vou ficar por aqui Pessoal Me segue no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Porque por lá Eu tô sempre postando um pouquinho Do meu dia a dia Fora do YouTube Também tô seguindo sempre Alguns inscritos Estalqueando Conversando com vocês Beleza? Então me segue lá Que é bem legal E eu vou ficar por aqui Valeu, falou e fui Tchau